Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Cerca de 30 famílias da localidade do Butchá estão sem água desde o domingo passado. Segundo informações da moradora da localidade, Eliane Conceição, um poço artesiano da prefeitura fornecia água para os moradores. Mas no feriado do início do mês, um motor parou de funcionar. Ele foi substituído pela prefeitura, mas o motor substituto também parou de funcionar no domingo passado. Eliane relatou a nossa reportagem que algumas famílias conseguiram colocar poço artesiano nas propriedades. Mas esse não é o caso dela, que tem um filho pequeno e conta com a ajuda de vizinhos para não ficar sem água. Olha, eu já estou ficando doente de olhar para dentro de casa e ver tudo o que é que faz o mínimo, né? Porque você já depende de vizinho, da boa vontade de vizinho que tenha poço. Nós temos que ir lá buscar a água, então você não vai ficar incomodando tantas pessoas que não têm obrigação contigo, né? Aí você vai ali, busca com litro e tal, com a chuva, que eu até coloquei, que foi abençoada, que choveu, a gente juntou bastante água ali no que tinha de vazio. A gente conseguiu juntar um tanto, pelo menos para dar descarga, para lavar alguma coisa. Todos estão sem água. Alguns, acho que dois ali já têm poço, né? Já conseguiram fazer, mas o resto já está tudo sem água ali, buscando em vizinhos, de litros. Um caminhão da prefeitura leva água para a localidade em uma caixa, mas não é um caminhão adequado para o serviço. Na maioria das vezes, a água chega suja ao local pelo transporte inadequado, relata Eliane. É horrível, é uma caixa suja, né? É nojento. E a gente não briga pelo caminhão, a gente briga por ter, no caso, condições desse poço que já existe ser melhorado e funcionar o abastecimento para todos. O prefeito Silvio Rafael, em conversa por telefone com nossa reportagem, disse que na segunda-feira, até o meio-dia, o serviço deve ser normalizado. Nós ia comprar um novo, mas o novo, tu tem que trocar a polia, trocar a redução. Ele não é tu pegar o motor e colocar no lugar. Dava o triplo do custo e ia ficar enjambrado. Então aí, tá rebobinando o motor, segunda-feira de manhã fica pronto e tu vai ser colocado, entendeu? Tá, acredito que na segunda-feira deve ser colocado de volta. Segunda-feira até o meio-dia tá colocado. Sobre o transporte de água com o caminhão, o prefeito disse que é a única forma de fazer, uma vez que o município não dispõe de caminhão-pipa. O mesmo caminhão atende outras localidades que também não tem água. É a água que nós temos, entendeu? É a água que vai para as capivaras, é a água. Se eles empombarem, não vai água, não tem água nenhuma, entendeu? Eu sei que talvez até não seja o modo correto, mas a gente não tem caminhão-pipa, nós enjambramos. Esse é um fator de discussão que eu vou botar no quadro da Corsã na quinta-feira.